Considere a afirmação a seguir. Levei os detentos ao pátio e os recolhi as 15 horas. Uma negação, opa, é um problema de negação. Aí você tem que saber que para negar o e, a primeira coisa que você faz é trocar pelo ou e negar todo mundo. Levei os detentos vai ficar não levei os detentos ou não os recolhi as 15 horas. Correto é esse, tá? O e sai e o ou. Vamos lá. Não levei os detentos e não os recolhi as 15 horas. Está errado, porque tinha que ser ou aqui. B, levei os detentos... Está errado, não levei. C, não levei os detentos ao pátio ou não os recolhi as 15 horas. Qual o gabarito? Letra C, marco o V da vitória e simbora fazer a próxima. Tudo bem? Lembrando que o mais, galera, é o E. Está legal? O mais é o E. Então você pode focar direto onde tem ou nessas questões. Você pode fazer isso também. Aqui tem E, está fora. Aqui tem E, está fora. Troca ideia só com as que tem U. Já ganha. Tudo bem?